Olá a todos, começando mais um vídeo, hoje trago de novo a segunda parte daquele jogo de macacos com um jogo de sobrevivência misturado. É um jogo bem difícil de entender assim no começo, mas é bem de boa, ele tá bem curtinho por enquanto, não tem muita coisa pra fazer, porque é beta. Esse aqui é uma cidade, tá vendo que a potência de poder ali da cidade é muito alta, tanto tá vermelho, aqui também tá vermelho. Então depende muito do seu personagem, às vezes se você equipar ele com roupa, aqui ó, apresenta mais baixo. Posso entrar aqui que eu tô com o dobro de poder, né, então ali exige 200, mas eu tô com 420 de força. Isso tem a ver com roupa e também com as armas que você tem, tá, em mãos. E aí porque os inimigos têm uma potência de força também grande, tô num level 6 aqui por enquanto, agora 7. Então eu vou aumentando de level também, então isso é interessante. Quanto mais itens você pega, cria e, digamos, batalha, você pega um level maior também. Eu até joguei bastante, até cheguei pra ser do level 10, só que é um pouco difícil no começo. E como tá ainda no beta, eu acredito que vai ter muita coisa pra melhorar. E acho que algumas coisas, assim, que eu não gostei do jogo é que tem uns lags, então... Às vezes você tá, tipo, acertando um inimigo com uma paulada, ele acaba parecendo que o corpo morreu, mas na verdade ele tá vivo, porque parece a barrinha vermelha te atacando. Então tem uns lags, assim, no jogo, assim, bem pouco, assim, raros, mas acontece, né? Dá pra você atacar a uma distância também, né? Às vezes até atrás do muro, aí o inimigo não consegue te pegar e você tem uma vantagem ali. Mas os inimigos não são muito fortes no começo, tem poucos, assim, que se destacam com a força. E os itens também não são difíceis de achar. O problema é que às vezes você vai ter que fazer alguns crafting, né? Que é, tipo, criar o item. Aí, alguns aí você, tipo, estão em alguns lugares dentro de alguma plataforma, então... Ela vai ficando transparente pra você conseguir ver o que tá embaixo da plataforma. Ou dentro, por exemplo, de lugares fechados. Eu venho, tem dois vindo aí, peguei os itens rapidinho, já começa a atacar eles. Então, a missão aí, no caso, era pra atirar com essa linha pequena aí, né? Que é a azul que tá na minha mão. E eu tenho que matar eles até pra te dar 600 de dano. Ainda tá 364 de danos, é a missão de hoje. Todo dia tem uma missão. Põe que só tem uma missão, então é meio, meio assim, vago. Às vezes, tipo, é meio pouca missão por dia. E são os itens que liga no chão. Às vezes tem, às vezes não. Eu tenho que fazer uma mochila ainda pra estar guardando mais itens, porque é muito pouco espaço. Aí você tem que ficar voltando toda hora lá no, no, na casa, né? Pra estar guardando os itens, porque é muito pouco espaço e é muito item pra achar. Eu, às vezes, não sei se eu vou ter que usar todos esses itens também. Pode ser que não, pode ser que sim. Então eu prefiro pegar só os itens que são mais importantes pra mim e tá deixando outros ali. Por exemplo, ali tem uns itens que poderia levar. São metálicos, né? Alimento também, às vezes, acho bastante alimento aqui no meio do jogo. Pode ser interessante alguns alimentos. Alguns bapos são interessantes, alguns não. Depende muito, assim, da sua força, né? Aí, eles não mudam muito, assim, o mapa também, né? É mais questão do inimigo que, às vezes, é mais forte ou não. Às vezes, eles estão armados, às vezes, não. A granada também achei um pouco difícil achar, porque você vai, clica nela, ela... Se você não mirar no lugar que você vai jogar, acaba jogando em você mesmo. Então, ó, tem uma parte de um personagem que tá ali de amarelo e acabou de passar perto de mim. Porque ele é um outro player. Provavelmente, ele tá no mesmo mapa que eu tô. Ruim que, às vezes, eles ficam pegando os itens que você poderia pegar. Então, às vezes, esses players também... É dificulta, não. Eles atrapalham você, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Às vezes, ele ajuda, às vezes, ele quer pegar seus itens. Então, tem que ficar esperto, às vezes, no item. Olha lá, ele achou que era inimigo. Ele tá atirando em mim, mas não acerta. Então, tem alguns itens que você tá pegando. Às vezes, ele tenta pegar também. Tem que ficar meio esperto nesses... Players, porque, às vezes, eles veem ajudar também. Eles ficam esperando ou eu atacar o inimigo ou eu morrer, né? Pra enfraquecer o inimigo. Então, às vezes, eles são sacanas também. Alguns itens aí. Ó, esses itens de roupa é aquele novelo de linha ali, ó. Tem que pegar ele. Porque é ele que eu vou usar pra fazer roupa. Então, tem que ver o item que eu vou deixar e vou pegar. O mapa até que é bonitinho, não tem muita... Coisa dizer sobre o mapa. Os inimigos, às vezes, são fortes. Às vezes, não. Depende muito. Alguns não armados, alguns não. Tem bastante item pra pegar. Então, tem bastante caixa no meio desse mapa aí. O Wank, depois que entrou um... Um... Um player ali, provavelmente, já passou aqui. Já pegou os itens. Aí, o interessante é que você tá andando no mundo ali, né? Que você não sabe o que tem, provavelmente. Depois que você passa muitas vezes no mesmo mapa, você acaba cansando um pouco. Fica muito repetitivo. Mas o interessante é você tá pegando e tentando achar os itens aí nesse mundo de sobrevivente. Às vezes, é parece que os inimigos do nada. Eles estão ali e te fecham. Poucas vezes vão cercar você. Mas, assim, às vezes, a sua arma acaba ou então a sua roupa acaba quebrando. Aí, sua proteção acaba diminuindo bastante. Então, no começo, assim, é meio radical. E depois, você começa a pegar o jeito ali. Você vê que não é grande coisa, assim, também o mapa, né? Tá meio cansando ele. Então, você vai ter que aumentar muito de leve pra você estar pegando outros itens mais fortes. Ó, o inimigo aí, bem forte esse aqui, ó. Então, tem bastante tiro nele. Minha missão tá quase sendo pronta ali, ó. 600, fiz a missão aqui. Tiro de primeiro. Então, eu já completei essa missão. Minha missão do dia tá feita. Agora, é só aumentar level. Pegar item, aumentar level. Então, tem bastante itens por aí. Tem que fazer uma mochila pra tá melhorando o espaço do... Digamos que level ali no personagem ali. Tá vendo que o level 7 tá quase completando? A barrinha amarela lá embaixo. Então, tá quase completando pra ir pro level 7. Ou já está no level 7, vai pro level 8, na verdade. Então, tá quase completando ali. Então, aumenta level bem rapidinho no começo ou até o level 10 rápido. Os itens também vão achar bastante itens parecidos. Vai ter como fazer bastante upgrade. E também criar bastante itens com aumento de levels. É mais essa questão mesmo. Tem bastante jogadores também jogando esse jogo já. Então, provavelmente quem tá chegando vai tá com as vantagens, né? Digamos. Quem tá chegando no jogo agora. Porque mais pra frente pode ser que seja muito competitivo o jogo. Muito cheio de players. Por enquanto, tá legal aqui. Os itens que aparecem aqui. Sempre indica que tá ali colocando a bandagem aqui na bolsa. Porque daí abre mais espaço na mochila. Assim, tá vendo? Aí você usa a bandagem antes de precisar. E libera um item ali, um espaço de item. É, botar no mapa e ir pra casa, né? Pra guardar todos os itens. Home. Tá vendo? É um jogo bem de boa, assim, né? Muito difícil. É um jogo bem casual. Pode ser que você jogue bastante tempo ou não. Aqui a casa tem as caixas que eu vou pegar e guardar os itens. Tá vendo? Eu pego o prêmio que eu ganhei, né? O level 8. Eu peguei o prêmio da missão. E ainda tem nenhuma missão ativa no momento. É mais essa mesmo. Aí eu posso estar guardando os itens, né? Então, place all, né? Se for alguns outros parecidos, ele vai direto pra outra caixa. E aqui também eu posso estar guardando os itens que eu não vou usar. E levar aqueles que eu vou usar. Por exemplo, a arma eu vou usar. E alguns itens de medicamento. Posso estar olhando aqui os itens que eu posso estar criando. O que ele exige. Metal, por exemplo. Posso estar criando mais metal nessa máquina aqui. E tranquilamente. Já tem dois ali feitos. Posso estar colocando mais pra fazer. Então, esse é o jogo, assim, bem interessante pra quem tá procurando um jogo novo. É engraçado, porque por ser um macaco, né? Tem uns efeitos bem interessantes desse jogo. É um jogo bem legal de gráfico. E em sobrevivência. Ou em que tem beta. Tem muita coisa pra melhorar. É isso. Espero que vocês gostem. Diga aí nos comentários o que você achou desse jogo. Compartilha nas redes sociais aí pra estar me apoiando. Assista até o final dos vídeos. Curta os vídeos. Isso é muito importante. É mais isso mesmo. Estou trazendo mais jogos hoje. Essa semana tem muitos jogos pra editar. Eu trago em breve pra você com download na descrição. O link direto, beleza? Então é isso. Até a próxima. E tchau.